Música Perfeitas! Bom dia meninas! Hoje é terça-feira Fala oi! Oi! Hoje é terça-feira e eu acabei de chegar do mercado Onde eu faço a minha terça verde pra vocês Meninas! Que é a minha terça-feira, onde eu vou pro mercado Que lá é o dia da terça verde Então é minha terça verde Entendeu? E hoje é terça-feira, terça-feira de carnaval Então é feriado Não gosto de carnaval, então Não sou dessas Então meninas, hoje Eu venho com um vlog pra vocês Que é um vlog que eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma faxina nessa minha cozinha, gente Sério! Aí vocês vão falar Ai que delícia! Só que vai ser um vlog de faxina Que eu vou usar misturinha Sério! Não sei se vocês conhecem Eu acredito que sim Conhece o canal da Paloma Soares, gente E lá ela passa misturinhas assim Maravilhosas E ela passou uma misturinha Do vinagre com detergente de louça Pra fazer um desengordurante Que é o que eu vou usar aqui na minha cozinha Vinagre E detergente de louça Pra fazer o desengordurante Que eu vi no canal da Paloma Soares Lá ela passou a dica do sabão ralado Com a misturinha Que eu também já uso E ela fez com o vênish A misturinha do sabão ralado Junto com o sabonete, se não me engano E ela sempre passa misturinhas E eu tipo assim Amo, aprovo, adoro E ela fez essa misturinha Desse desengordurante Do detergente de louça Com o vinagre E eu vou usar hoje aqui Pra limpar a minha cozinha E testar junto com vocês Se funciona e se não funciona Vou dar uma geralzinha na casa Mas o que eu vou focar filmando Vai ser mais aqui a minha cozinha Porque eu quero tirar Eu quero limpar Eu quero usar essa misturinha Pra realmente falar A prova, tá? O sabão ralado com vênish Eu já usava Então assim Ela passou E ela passou também Outras misturinhas Que é muito legais mesmo Assim E E é isso meninas Eu vou deixar o nome do canal Dela aqui embaixo Mas eu acredito que todas vocês Já conhecem ela Que eu gosto bastante Dos vídeos dela Então é isso meninas Então Bora comigo Que hoje a faxina aqui Vai pegar Eu vou trocar de roupa Então vou usar essa roupinha Mas eu volto Arrepiando aqui com vocês Então meninas Eu A minha casa tá assim Tá uma bagunça A minha cozinha Eu já cheguei Aí eu coloquei Os meus A minha couve aqui De molho A minha alface Aí eu deixo de molho A minha alface E a minha couve E agora eu vou subir Eu tenho roupa Pra bater Tenho várias coisas Pra fazer A casa tá assim Eu vou dar uma geralzinha Na casa Tá Deixa eu subir Ai Preciso trocar de roupa Tá uma baguncinha A Nicole e a Isabela Foram pra casa De uma amiguinha Brincar O quarto dela Já arrumou Pietra tá arrumando Dá bom dia Pietra Bom dia Antes de sair Eu dei um jeitinho Na minha cama Mas meu amor Já veio aqui Mexendo o note Já fez uma baguncinha Então eu vou trocar de roupa Vou dar uma geral Aqui em cima Volto com vocês Pra limpar na cozinha Tô apaixonada Pelo meu tapetinho Muito fofo Eu ia colocar ele Na cozinha Mas eu fiquei morrendo De dó Gente Eu fiquei imaginando Ele lá na cozinha As pessoas pisando Derrubando sabão Derrubando Molho nele Aí eu resolvi Colocar ele aqui No quarto Eu até postei uma foto Lá no face Hoje do meu look E ele Ele se mandei Ele nem pé Aqui perto do espelho E a amiga colocou Ai Paula Você não ia colocar na cozinha Então amiga Não coloquei na cozinha Por conta disso Ele é muito lindo Foi a Simone Que fez A Simone Mota Que faz os meus crochê Vou deixar o WhatsApp dela Aqui embaixo Pra vocês Entrar em contato Se caso vocês quiserem Ela faz tudo Tapete Kit de banheiro Suplá Panos de prato Com barrado Ela faz de tudo 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 Os preços dela É super acessível Gente E é coisa assim Muito bem feita Muito bonita Tá Mas também Tem um canal Que é o canal Da Claudete Azevedo Gente Eu tô apaixonada Pelo canal dela Pelas coisas de crochê Que ela faz Você sabe que eu amo 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 Qualquer coisa de crochê E quem sabe fazer Amiga É muito fácil Eu nunca vi Uma pessoa ensinar Tão bem Sério Um tutorial Tão bem feitinho Quanto os tutoriais Da Claudete Azevedo Tá meninas Quem faz crochê Que gosta de fazer Conhece aqui O canal dela Tá É É assim ó Eu gostei muito 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 Do canal dela E Eu amo crochê Vocês sabem que eu sou Apaixonada por crochê E gente Até que não sabe fazer Aprende a fazer Com os tutoriais dela Eu acredito que ela Venda também Eu não sei Mas eu acredito que ela Também venda Tá Pela internet Ó Vocês podem vir aqui Tem o face dela Também Que vocês podem Entrar em contato Mas ela faz Coisa gente Incríveis Tem muitos Tutoriais ó Tem de suplar Olha Ela explica Muito bem feito Eu Eu Sempre vejo Tutoriais Porque Eu não sei fazer Mas eu adoro Essas coisas fofas De casa E eu nunca vi Ninguém explicar Tão bem Explicadinho Quanto A Claudete Tá Gente Ela explica Muito E ela tem Muita coisa Ela faz Muita coisa Linda 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 De crochê Estou aqui com a Pietra Pietra vai ser Minha ajudante Aqui na cozinha E como a gente Limpa os armários Aí eu tô lavando A louça do almoço Porque eu gosto De limpar Depois do almoço Aqui a cozinha Essa faxina Eu gosto de fazer Sempre depois do almoço A Pietra Ela vai desvaziar A parte dos armários Aqui onde ficam As panelas Vai tirar A gente já vamos Limpando E já vamos Guardando as coisas Que é daqui E tudo Eu vou mostrar pra vocês Como que está Gente Vai estar uma bagunça Sério Mas eu vou mostrar pra vocês Como que está Panela tudo bagunçada É aqui onde eu guardo Minhas panelas A gente vai arrumar Aqui primeiro Tá Aí tem as gavetas Com os paninhos Aonde a gente também Vai organizar Aqui está As xícaras Os copos Os mantimentos E aqui a gente Vai organizar assim E depois a gente limpa Primeiro eu vou limpar Lá em cima Todos os armários Vou mostrar pra vocês Como que eu limpo Eu tenho o contact Aqui é o contact Que ele é tipo Uma estampinha de madeira Fica muito mais fácil Aqui desse lado Eu não tenho Olha como é que fica Então o que eu vou usar Eu fiz uma misturinha De vinagre Com detergente de louça Tá É o que eu vou usar Pra limpar aqui em cima Do meu armário Que está bem sujo Por sinal Eu derrubo o produto E com uma esponjinha Eu vou limpando assim Ó Ó Sai toda a gordura De cima do armário Que é uma coisa Muito chata Que vocês sabem Que gruda Infelizmente Não tem como O vinagre Com detergente É Você consegue limpar De uma maneira Bem simples Ó Aqui onde está o contact É bem mais fácil Por causa do contact É um plástico Aí eu limpo Então meninas Depois que eu esfrego Ó Eu venho só com um paninho Úmido Limpando Que o vinagre Com o detergente É um ótimo Desengordurante Então eu venho Limpando assim Ó Em cima do meu armário Ó E eu faço isso Tá Uma vez por semana Ó Fica super limpo Ó Sem gordura Porque é muito Desagradável Aquele armário Que você passa a mão E fica grudando Aí eu enxago E é assim que eu limpo Tá Eu vou fazer isso Nos dois Eu organizei aqui Ó Já limpei Já organizei As minhas coisas ali Aqui eu já limpei Minha geladeira Coloquei esse paninho Limpei com vinagre Também O meu desengordurante Fica em casa Que é o vinagre Com detergente Tá Que aqui são coisas Que eu pego assim Pra usar Raramente Tá Vou colocar esse meu prato Que eu fiz aqui E assim Aqui ficou assim Então eu limpo Por partes Aquelas duas partes Eu já limpei Já limpei em cima Já organizei dentro E já limpei em cima Da geladeira Que aqui fechou Tá Agora eu vou limpar Aqui em cima E venho limpando Essa parte aqui Eu já fiz 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 aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto